Eu quero mandar um saludo e um abração Que Deus nos bendiga a todos Graças Samuel, graças Estamos lá no cielo Brincando, é? Mas não é hora de brincar não, é hora de ficar limpinho pra ir pra casa Não pode ser da roupa não É, depois de lavar a roupa é difícil Gente, nós estamos tão contentes com esse lugar que vocês estão vendo Nós estamos tão felizes, um lugar tão lindo Tão lindo, tão lindo que Deus deu pra gente a lavar ele Lindo, lindo, lindo E a comida tava boa, mãe? Tava uma delícia hoje, comemos uma comida mexicana que chama tamales Parece, parece pamonha quando você vê ou quando você come já pamonha, é outra coisa Fica um pouquinho, só pra mamãe filmar você Aí, aí, vem meu lilico Aí, aí tá coisinha Aí, aí tá bom, pode ficar aí Fala qualquer coisa Você tá lindo Foi boa a igreja, filho? Foi? Você gostou da igreja? O que você comeu? Não comeu nada? Você comeu sim, mamãe deu pra você tamales Rafael, quem curtiu a família, você pode se machucar Esse ano o Joshua vai pra escola Em setembro, quando ele fizer cinco anos, entra com cinco anos na escola Mas ali é só três horas, é o jardim da infância, kindergarten Essa aí é a Carolina e minha filha Essa é a Carol Oi, Carol É a Esther Oi, bye bye Acapulco Acapulco É para dar a missa de amanhã Aí tá o pastor Eduardo É para dar a missa de amanhã 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 É para dar a missa de amanhã